O dia só é muito pouco Num coração cheio de amor Eu quero sentir no meu corpo O ano inteiro teu calor Quero me agarrar na tua saia Me queimar no sol da tua praia Adoçar o mar dos meus desejos do azul Pega os meus desejos Se desejar alguém é um pecado Eu sei que nunca vou ser perdoado Te quero Se pego pode ser um paraíso E mesmo que eu perca o juízo Te quero Meu bem, meu bem, meu bem Diz que me quer Também te quero Amor, a solidão está chegando muito perto Quero me agarrar na tua saia Me queimar no sol da tua praia Adoçar o mar dos meus desejos do azul Pega os meus peixes Se desejar alguém é um pecado Eu sei que nunca vou ser perdoado Te quero De pé não pode ser um paraíso E mesmo que eu perca o juízo Te quero Vá lá comigo agora Meu bem, meu bem, meu bem Diz que me quer Também te quero Amor, a solidão está chegando muito perto Amor, a solidão está chegando muito perto Amor, a solidão está chegando muito perto Amor, a solidão está chegando muito perto